Que vê Jesus em mim? Caros irmãos, todos nós sentimos-nos atraídos para a perfeição, para a santidade. Façamos então uma pergunta. Como é que Jesus me vê? Vê-me Seu Filho desde o Batismo. Vê-me depois na confirmação, cheio de dons do Espírito Santo. Vê-me marcado com o sinal indelével de soldado do Seu Reino. Se casamos, vê-nos banhados na graça do sacramento do matrimônio. E ao ver-nos como esposo e esposa, pensa na sua união com a Igreja. Vê-me como a sua ovelha, que tantas vezes se deixou reconduzir nos seus braços, purificada pela absorvição. Vê a minha alma transformada nele, mesmo pela Missa e pela Comunhão, a minha alma onde o Pai e Ele estabeleceram a sua morada. Oh, irmãos, as realidades, digo, atuais das graças conferidas pelos sacramentos, quantas causas em mim de alegria para Ele. O que mais vê ainda? Tudo o que nós fizemos por Ele, as nossas orações, todos os actos que no decorrer da nossa vida foram marcados pela nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, os nossos atos de generosidade, sobretudo os nossos atos de caridade, que nós esquecemos em parte, mas que Ele não esqueceu, porque lhe estão gravados no coração. No dia do julgamento, Ele nos recordará tudo para a glória Sua, mas também para a nossa, por termos acreditado no Seu amor. Vinde, benditos do meu Pai! E se, além de tudo isso, lhe dermos muitas misérias, com muita humildade, mas também com muita confiança, demos-lhe também, então, a Sua grande alegria, a alegria de Salvador. Cada alma em estado de graça é para ele um céu que só ela exclusivamente pode dar. É isso uma boa resolução que podemos tomar. Prometo-vos, Jesus, que não me inquietarei com coisa alguma conscientemente, voluntariamente, deliberadamente. Logo que eu perceba que vou inquietar-me, escutarei a Vossa doce voz a dizer-me, deixe-me agir, pois não estou eu contigo em ti e eu vos direi obrigado por tudo, Jesus. O abandono é uma aplicação prática vivida de entrega à vontade de Deus. É isso porque pessoas da sociedade, gente do povo, camponeses, operários na fábrica, são verdadeiros santos, por terem compreendido que a vontade de Deus é tudo e que estão dispostos a preferir-a a tudo. Desde o momento em que eu esteja seguindo a vontade de Deus, tudo está bem. Daí a indiferença sobrenatural dos santos. A alegria ou desgosto, consolação ou segura, luz ou trevas, aplausos ou críticas, mel ou fel, saúde ou doença, a vida ou a morte, diremos, eis a escrava do Senhor, seja feita a vossa vontade, bendito seja o nome do Senhor. Pensemos que cada acontecimento da nossa vida nos traz a vontade de Jesus, que é o próprio Jesus. É a Ele que podemos abraçar em tudo o que Ele nos apresenta e nós lhe daremos graças, sejam quais que forem os protestos da natureza. Haverá agitação interior e revolta dos sentidos, mas nós lhe diremos obrigado, e no meio das tempestades, conservaremos no fundo da alma uma paz celeste, e unidos à Maria Santíssima diremos, FIAT, faça-se a tua vontade. A bênção de Deus Onipotente, compassivo e bom, Pai, Filho e Espírito Santo, infunda em vós o espírito de abandono à sua vontade e permaneça para sempre. Amém. Amém.